Música Daqui a pouquinho, um jogo de abertura com a seleção da imprensa com os vereadores e seguidores do município de Barra dos Coquinhos. Música Vamos então, seguindo o nosso prefeito, para dar o pontapé inicial da partida entre a CBS e... Música 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 Desta cidade E quero parabenizar A administração Ayrton Martins Quando eu ia saindo de casa Agora, encontrei um companheiro Prefeito aí, e ele me perguntou Você vai pra onde? Eu disse, eu estou indo a Barra dos Coqueiros Para a inauguração De um campo de futebol E o Caba disse, de novo? Eu disse, e não é só isso É que ontem, lá na Barra dos Coqueiros Teve inauguração De obras, eu é que não pude ir Porque estava na cidade De Pacatuba E com isso eu quero dizer aqui Aos presentes, não vou me Prolongar muito, que Com toda sinceridade Eu não lembro Do número de obras Que já vim participar de inauguração Aqui na Barra dos Coqueiros, na administração De Ayrton Martins, francamente não lembro Eu já vim para a inauguração De obras aqui Só com recursos do município Como é este caso Eu já vim para a inauguração De obras aqui na Barra dos Coqueiros Com recursos do município E do governo do estado Eu já vim para a inauguração De obras aqui na Barra dos Coqueiros Com recursos do município E do governo federal Eu já fui ao governo Jax e anteriormente Ao governo Deda Puxado por Ayrton Martins Para apressar recursos Que trouxeram obras Para esta cidade Portanto eu estou falando sério Como eu não anotei todas as obras Eu não consigo Me lembrar de quantas obras Participei aqui De inauguração E ao dizer isso Eu não estou apenas fazendo elogio A prefeitura A administração de Ayrton Martins E a sua equipe Não Porque quem mais ganha Com esta realidade É o povo da Barra dos Coqueiros É a população da Barra dos Coqueiros E olha meus companheiros Eu não vou falar aqui Sobre os detalhes do campo Não vou Porque o prefeito com certeza Falará isso Mas eu quero fazer aqui Uma pequena reflexão com vocês Aparentemente Um campo de futebol É só um local Onde se joga futebol Mas não é verdade Isso não é fato Um campo de futebol É mais que um campo de futebol É mais que um local Onde se bate uma bolinha Onde se faz a bola rolar Porque um instrumento desse Um equipamento desse Com certeza Vai aglutinar Crianças e adolescentes Na prática do esporte Roberto E vai estar contribuindo Para tirar essas crianças Das drogas Para tirar Não é Do mau caminho Como podemos dizer Quando Alguém vem praticar esporte aqui Também está cuidando Do aspecto Da sua saúde física Física e mental Quando alguém Vem praticar esporte No campo de futebol Também está Praticando o lazer Está fazendo o lazer E traz até de volta Para a prática do esporte Um campo desse Uns cabra que eu acho Não vou errar não Viu? Esse aqui eu tenho certeza Já passou dos 20 Esse aqui já passou dos 22 23 Por aí Mas está fardado Para jogar Não é isso? Também traz isso E chamo isso de congregação Chamo isso de união Da comunidade E o campo de futebol Serve para isso E além do mais Posso até arriscar a dizer Que com um estado belo desse Isso incentiva a população A praticar o esporte Quem sabe prefeito Se daqui a uns anos Não tem Jogando aqui Time de crianças e adolescentes Se daqui sai um ou dois profissionais Em futebol Quem sabe? Pode ser? Não é isso Camilo? Eu conheci o Camilo Quando ele é mais Um pouquinho Eu conheci ele Aprendendo a jogar bola Depois virei fã Ele jogando Pelo grupo esportivo Sergipe Meu time do coração Me desculpe Viu? Meu querido companheiro Né? Está aqui um incentivador Do esporte Que sabe como isso funciona E portanto Não é sonho Estou falando de realidade Agora aí Eu vou concluir Dessa vez O meu discurso Vai ser rápido Agora Eu quero dizer algo Que só digo Se o povo concordar Se o povo não concordar Eu não digo Para não gerar problemas Na minha avaliação E vou perguntar a vocês Se é verdade Na minha avaliação Se nós juntarmos Todos os prefeitos Anteriores A Ayrton Martins Todos Desde a fundação Da Barra dos Coqueiros Ou da sua emancipação Se juntarmos Todos Todos E catalogarmos As obras E separarmos Está aqui Até Ayrton Martins Temos aqui Esse volume De obras Feitas por todos Os prefeitos Anteriores E contarmos As obras Feitas por Ayrton Martins É possível dizer Que Ayrton Martins Já construiu Mais do que todas Da história Administrativa Dessa cidade É possível dizer Então é verdade Então Ayrton Martins E sua equipe Merecem Uma salva de palmas E o povo Estado Parabéns E olha aí Essa é a voz Do povo Eu inicialmente Não afirmei Perguntei Agora Quem mora aqui Sabe mais do que Eu E confirmou E eu então Vou pra casa É mais feliz E pra concluir Quero É fazer o anúncio Aí Eu não sei Em qual obra Você vai utilizar Eu não sei Como é que a prefeitura Vai utilizar O que aqui Vou anunciar Mas quero dizer Que as subvenções Acabaram Prefeito Não tem mais subvenção Para deputado estadual Mas vai ter Emenda impositiva Emenda no orçamento Impositiva Recursos Que o deputado Pode Dentro do seu limite Fazer a indicação Para as prefeituras Dos municípios De Sérgio E já Le garanto Le garanto No próximo ano Em 2016 Você vai construir Alguma coisa Para o povo Aqui da Barra dos Coqueiras Com a emenda Que vai ser trazida Por este operário Seu companheiro Francisco Alberto da Rota Pode anotar Pode contar E se me que vier Já colocou Ou vai colocar Aí Ele vai trazer Já trouxe E vai trazer Pronto Vai juntar Emenda do deputado estadual Com emenda do deputado federal E aí é mais benefícios Para o povo Desta cidade E eu quero lhe dizer Que vou ter muito prazer Em Dentro de algum tempo Fazer Uma análise Ou uma outra análise Passar numa obra E essas eu identifico E dizer Aqui teve minha contribuição Porque o prefeito Aí me chamou Para a gente buscar Esses recursos Junto ao governo Do estado Está aqui a obra Naquela outra Teve minha participação Porque aí Marquinhos Precisamos Precisamos Junto da força Com o Fábio Com o governador Para que Recurso Federal Venha para a Barra dos Correiros E esta outra Será a principal Eu vou poder dizer assim Esta obra Está construída Serve ao povo Da Barra E foi emenda Do próprio deputado Francisco Calvé São três situações Diferenciadas E todas as três Me dão prazer Dito isso aí Só me resta Mais uma vez Parabenizar Toda a sua equipe Toda a equipe Independente Do escalonamento Do mais íntimo Servidor da prefeitura Ao secretário Mais importante Ao prefeito A primeira dama A câmara de vereadores Que sem a câmara Você teria dificuldades Para governar Portanto É importante entender isso Parabenizando a vocês Parabenizar também Ao povo Da Barra dos Correiros E quero relembrar aqui O slogan Que saiu de um discurso Desse operário Que depois Eu vi espalhado aí Em alguns carros Viva A nova E bela Barra dos Correiros Felicidades E até a próxima oportunidade Obrigado O nosso querido Francisco Roberto Convidamos agora O representante Da câmara De vereadores Convidamos O nosso querido Vereador Jorge Rabilo Para fazer uso Da palavra E representamos Vereadores Do nosso município Vereadores Exatamente O senhor Prefeito Primeira dama Deputado federal Deputado estadual Francisco Secretário Júnior Então seria Eu não podia passar Nesse momento Sem poder usar Da minha palavra Para parabenizar O prefeito Eu quero avisar A todos Estou aqui em cima Principalmente O deputado Eu faço parte do grupo De oposição Ao prefeito Eu faço parte do grupo Mas não posso esquecer Do trabalho Que está sendo realizado Em nossa cidade Eu não podia Ter hoje aqui E dizer aí Você está de parabéns Quem está de parabéns Mais ainda É o povo De barra de joqueiros Nós Homens públicos Somos eleitos Para trabalhar Para o povo De barra de joqueiros E o senhor Trabalha no seu trabalho Muito digno Que o povo Do futuro Vai reconhecer O povo Está de parabéns Em quem vai votar Um dia Hoje ou amanhã Nós fazer Nosso trabalho Eu não estou aqui Para fazer política Mas venho aqui Para reconhecer O grande trabalho Que vossa excelência Vem realizando No nosso município E dizer também Roberto Quando o senhor Falou só em saúde Educação Em relação ao esporte Aquelas pessoas Mais carentes Estão ali vendendo Uma pipoca Estão vendendo picolé Ali é renda Para aquela família É renda Para o povo De barra de joqueiros Para não me colocar Aí Que Deus ilumine Você e sua equipe Que faça muito mais Que Deus Estará sempre ao seu lado Muito obrigado a todos E um bom dia Posso muito obrigado Ao vereador Jorge Labelo Representando os vereadores Amados Coqueiros Agora Passaremos a palavra Para o nosso representante Da imprensa Nosso querido Roberto Silva Sem parou E o primeiro lugar Para a salvação Não para O Brasil Pacou Épica Na equipe No confiança Então parabéns O prefeito Alírio do Brasil E no mais É dizer Para todos vocês Que aqui estão presentes Que essa obra É magnífica E a CDS Se sente assim E o João Diaga Por inaugurar Essa belíssima praça Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Nosso querido Roberto Silva Ouviremos agora O homem do povo O excelentíssimo Nosso querido Prefeito Aísio Martins Quero dar bom dia Em primeiro lugar A todos E vocês É quem faz Quero Aqui cumprimentar O secretário Deputado Que o governo Deputado Algo Além de ser Secretário de Esporta É secretário É um grande O nosso E eu recebi Inovidades Que tem investimento Na Barra Soqueiro Na área turística Muito obrigado Governador Daquilo Palado E hoje Eu marquei Para essa semana Agora Para nós conversarmos Sobre investimento Na Barra Soqueiro Na Taléia Nova Na área turística E Já está licitado Agora Iracema Que está ali Vai estar sendo licitado A proteção Da Taléia Nova Da frente Taléia Nova Até Talainha Vai estar sendo licitado Essa é uma notícia boa Que ele trouxe hoje aqui Pelo protetor Importante A obra importante Que vem Vai proteger A Taléia Nova Não é, né Irmão Vamos proteger A Taléia Nova Daquela Daquela Devasão Das obras Quero Quero aqui O deputado O deputado estadual Francisco Alberto Meu amigo Que sempre me visita Lá em minha residência Na Barra Soqueiros Aqui na Praça Santa Luzia Que sempre vem aqui Quero Dizer E agradecer Por tudo que tem feito Pela Barra Soqueiros Junto ao governo do estado E a defesa Na Assembleia De nosso município Quero Cumprimentar aqui O presidente da Câmara Vereador Roberto Sem ele E essa Câmara maravilhosa Todos os vereadores Essas obras estão Se realizando Porque quem Quem tem uma cama Que trabalha pelo povo Essa cama De Barra Soqueiros É por isso Que as obras Estão acontecendo O prefeito Está trabalhando E isso Fazem parte Dessa história Vereador Antônio Carlos Vereador Os dois são Antônio Carlos Tem a C E TT Panho da Toyota E a C Aracê Jorge Abelo Que é É a oposição Mas está aqui Dando testemunho dele Da nova Da nova E bela Barra Soqueiros Que sempre tem muita obra E talvez você Faz parte Dessa história Também Vereador Vereador Alberto Que foi ex-prefeito De Barra Soqueiros Trabalhou muito Por essa cidade Lutou por essa cidade Foi um grande prefeito Aqui na nossa cidade Quero parabenizar Também Que você Hoje Na Câmara De vereador É esse trabalho Vereador Vever O desportista Vever Que participou Foi profissional Do time de futebol E hoje Está na Câmara De vereadores Dando o apoio A essa administração O vereador Alisson Souza Também Que é um grande atleta Vai jogar daqui a pouco Junto A essa obra A essa obra Como a Boquete Geraldinho Carlinho Do Jatobá Todos aqueles Que fizeram O gato Que é o Ginaldo Que o chão De gato Ginaldo Quero agradecer A todos Eles A Caminho Que é o Baluarte Aqui Dia e noite Aqui nesse campo Lutando Para que nós Entregamos Dessa praça Maravilhosa Quero Cumprimentar Aqui A Evo Que é o Caô Caô Da rádio Que é Trouxe um time Aqui Mas não sei Como é que vai ser Se ajustar Pra você Não aqui O que é Você A Abert Silva Quero Aqui Falar Sobre O nosso Representante Aqui Do hotel Do hotel Prode Que Ajudou As premiações Quero agradecer Em nome de Edson Leve um abraço A Edson Santos Rafael Nosso amigo Rafael E E a Jota Nunes Que ajudou a gente Essa parte De troféus A A União Todas as empresas Que ajudaram As pessoas Que lutaram Por essa obra Quero Quero agradecer Também A Montalvão Que tem publicado Nos caras redes sociais O nosso trabalho Meu amigo Secretário Montalvão Que está aqui Presente Os vereadores Aqui presentes Quero Cumprimentar A primeira dama Minha Minha Companheira Minha esposa Porque dizem Que por trás De um grande homem Que tem uma grande mulher Mas não é por trás Não é o lado De um grande homem Que tem uma grande mulher E o homem Tem que andar Junto com a mulher A importância A importância Da minha esposa Nesse trabalho Que nós vamos No campo Na área social Nós Ela tem Um programa social De mais Quase 700 Casas Na ação social Que nós vamos Entregar Para a população Para as pessoas Mais carentes Do nosso município As pessoas Que realmente Precisa Que aquelas pessoas Que vivem de aluguel Que vivem sofrendo Que não tem Casa Aqueles filhos que Ficam morando Na casa Do pai Nós vamos Continuar Com esse trabalho Vamos entregar Quase 700 Agora E já estamos Com um projeto Com a área Para construir Mais 450 Casas Para pessoas De barcarrega Isso é que é importante Importante É investir Nas pessoas Temos também Um programa De reforço alimentar Comida na mesa Que é um investimento Na população Mais carente Do nosso município São 3 mil famílias Sendo beneficiadas Com esse programa Esse programa Que vem de reforço alimentar É um reforço Que vem para a população Que é de recurso próprio Tudo isso É de recurso próprio Nós investimos Aqui Nesses campos Estádio de futebol Investindo 800 mil reais Em essa reforma Foi uma verdadeira reforma Quem vinha Aqui nesse estádio Vinha até Fazia até vergonha Hoje está entregue Essa praça maravilhosa A nossa população Quero Aqui Cumprimentar A todos vocês Que participam Dessa administração Que vem lutando Dia a dia Para que o povo da barra Tenha dias melhores Quero dizer Que nós Começamos a trabalhar Dia 1º de janeiro De 2013 E não paramos ainda Só vamos parar Quando terminar o mandato Porque a prefeitura De Barrados Roqueiros Continua trabalhando Para alimentar Ajudar Vamos a inauguração Vamos a inauguração Nós temos vários Vários locais Para inaugurar ainda Vai ter vários Como o Alberto falou Vamos ter várias inaugurações O Complexo Andorinhas Para o Barreto Que está nos ajudando Ajuda vai o Proие Que está nos ajudando Vamos a inaugurar Ajuda Oibt Ajuda Ajuda E Vários Ajuda Ajuda O que é isso?